Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um russo que cometeu uma série de crimes e que segundo ele só fez isso porque teve o seu coração partido. E não se esqueçam, se gostarem desse vídeo, deixe um like e um comentário para me ajudar. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Gennady Modestovitch Mikasivitch, ele nasceu em 1947 na pequena vila de Solunik, em Vysiebsk, na Rússia. Quando adulto, ele decidiu servir às Forças Armadas. Posteriormente, ele entrou em uma escola técnica, conseguiu um emprego em uma metalúrgica e se casou, tendo dois filhos. Conhecido por todos como um homem trabalhador e decente, ele era um pai carinhoso, bom marido e não tinha vícios. Além disso, era um respeitado membro do Partido Comunista Russo, que costumava vigiar seus membros para que todos mantivessem uma conduta digna em meio à sociedade. O próprio Mikasivitch era responsável por fazer rondas em bares locais em busca de algum membro do partido que estivesse passando da conta. Ele, inclusive, chegou a levar alguns para a cadeia por bebedeira e perturbação da ordem. Mas quem vigia os vigias? Por trás dessa fachada honesta e humanista, se escondia um verdadeiro monstro, que só foi descoberto 15 anos depois. E segundo ele mesmo explicou mais tarde, sua onda de crimes começou depois que voltou de uma missão do exército e descobriu que a sua namorada o havia deixado e se casado com outro. Ele confessou ter tirado a vida de 38 pessoas, mas em investigações futuras descobriram que, na verdade, eram 55. Na noite de 14 de maio de 1971, ele estava a caminho de Vysievski para Polotski. Já era tarde e ele não havia conseguido pegar um ônibus que o levaria até onde seus pais moravam. Mikasivitch relatou que estava se sentindo desanimado por conta do rompimento com a sua namorada. Ele, inclusive, tinha planos de tirar a própria vida assim que chegasse em casa. No entanto, ele conheceu uma jovem na estrada e simplesmente decidiu tirar a vida dela, descarregando toda a sua raiva na pobre moça. Ele voltou a fazer isso novamente em outubro de 1971 e atacou outras duas mulheres em 1972, perto da sua cidade natal. Eis aqui um trecho do Jornal da Época. No dia 16 de maio de 1971, a 48 metros da estrada de terra que desviava da rodovia, próximo às macieiras plantadas naquele local, um cadáver foi encontrado. O corpo foi coberto com esterco e o rosto estava coberto com terra. Da estrada de terra até o local da descoberta do cadáver, era possível ver um rastro no chão, indicando que a moça foi atacada em outro lugar e arrastada. No local foram encontrados os sapatos da vítima e um broche, além de uma corrente quebrada em volta do pescoço. De acordo com a conclusão do exame do médico legista, a moça teve sua vida tirada por asfixia mecânica, devido à compressão do pescoço com as mãos. Foi percebido que isso foi feito apenas com uma mão. À direita, várias escoriações na testa, bochechas e lábios levaram à conclusão de que a vítima foi agredida, além também de vários ferimentos de defesa. Após esses crimes, Mikasefit se formou em 1973 em uma escola técnica e voltou para Solonique, começando a trabalhar em uma metalúrgica. Ele se casou em 1976 e, nesse mesmo tempo, os crimes continuaram. Muitos dos seus ataques às mulheres aconteciam provavelmente após elas o rejeitarem. Os seus ataques eram tão brutais que as suas vítimas, quando encontradas, estavam quase irreconhecíveis. No começo, Mikasefit atacava em locais isolados e depois passou a atrair suas vítimas para dentro do seu carro. Quando trabalhou em uma oficina mecânica, começou a usar os carros dos seus clientes para cometer os crimes. Ele não usava armas, mas improvisava bastante na forma como atacava suas vítimas, usando não só as mãos, mas tudo o que encontrasse pelo caminho, como fios elétricos, tecidos e até mesmo as roupas íntimas de suas vítimas. Além de tudo, o seu modus operandi era um pouco diferente da maioria dos criminosos em série, que fazem o que fazem por prazer. Ele costumava roubar os pertences de suas vítimas, mas não para guardá-los como troféus. Ao invés disso, ele dava à esposa de presente ou até mesmo os vendia para conseguir dinheiro. Como já foi dito, Mikacevich era um bom pai de família. Não bebia, tinha dois filhos e era um trabalhador zeloso e competente, além de ser membro do Partido Comunista e voluntário para fazer vigílias noturnas em busca de bêbados e arruaceiros. Alguém que, para a sociedade, estava acima de qualquer suspeita. Com o passar dos anos, os crimes foram se acumulando, mas a princípio, a polícia não fez nenhuma ligação entre eles, pois as vítimas só tinham duas coisas em comum. Eram mulheres que foram atacadas próximas a rodovias, mas as idades mudavam. Os locais dos ataques, a forma como eram atacadas e as testemunhas, que sempre davam características diferentes aos investigadores. Como o fato de carros de cores diversas e modelos diferentes serem vistos. Algumas mulheres eram garotas de programa, mas a grande maioria não era. A investigação começou a avançar na década de 1980, quando o jovem investigador Nikolai Ignatovich defendeu firmemente a ideia de que todos os ataques de mulheres perto de rodovias da região foram cometidos por uma única pessoa, um criminoso em série, e não casos isolados como todos acreditavam. Em 30 de agosto de 1984, Mikasevich atacou duas mulheres no mesmo dia, e a polícia finalmente notou que o criminoso em série, apesar de ter sido visto em vários carros diferentes, geralmente costumava usar um Zaporosec vermelho, com mais frequência. Quando eles começaram a verificar todas as pessoas da cidade que possuíam tal carro, Mikasevich foi visitado pela polícia em seu trabalho. Como era muito conhecido e tinha uma reputação invejável, os investigadores apenas fizeram algumas perguntas e foram embora. Mas isso serviu para que ele ficasse atento, pois sabia que agora alguém estava atrás dele. Isso também permitiu que ele ficasse por dentro dos passos tomados pelos investigadores, pois como fazia parte das tais vigílias para o Partido Comunista, os policiais passavam para ele algumas informações sobre o caso em primeira mão. Nesta situação, alguns criminosos em série, que em sua maioria esmagadora são covardes, teriam dado um tempo nos seus crimes. Mas parece que a fome de Mikasevich só aumentou, pois no ano de 1985 foi um dos mais turbulentos. Ele atacou 12 mulheres em apenas 10 meses. Como você pode ver, o número de vítimas aumentava a cada ano. Ele deixou cerca de uma dúzia de corpos não muito longe da estrada nas rotas de Wietziewski, Lepel e Polotsk. Essas três cidades formam um triângulo na região de Wietziewski. Por fim, Mikasevich cometeu um erro fatal. Para atrapalhar as investigações, ele enviou uma carta anônima ao jornal local em nome de uma organização clandestina imaginária, chamada Patriotas de Wietziewski. Nessa carta, ele supostamente convocava pessoas para lutar contra os comunistas e atacar garotas de programa. Certa vez, ele deixou cair uma dessas cartas ao lado de sua nova vítima, assinada com o nome dos Patriotas de Wietziewski. Os investigadores então começaram a comparar a caligrafia dos homens da cidade com essa carta. E após verificarem mais de 556 mil assinaturas, os especialistas detectaram que a caligrafia de Mikasevich tinha uma semelhança notável com a caligrafia do responsável pelo crime. Posteriormente, uma investigação mais aprofundada revelou outras evidências. E não restava mais dúvidas de que Mikasevich era o criminoso que eles tanto procuravam. Ele foi finalmente preso em 9 de dezembro de 1985, aos 38 anos. Primeiramente, ele negou todas as acusações, mas a polícia russa, em toda a sua história, sempre foi muito boa em fazer as pessoas confessarem. Após dois dias, ele finalmente assinou a sua confissão, levando os investigadores ao lugar onde ele havia escondido algum dos pertences e suas vítimas, um poço numa área rural. O homem foi levado a julgamento em 1986 e condenado à pena capital por fuzilamento em 25 de setembro de 1987, quando ele tinha 40 anos. Gennady Mikasevich é considerado um dos primeiros criminosos em série do tipo clássico da Rússia. E este caso se tornou famoso na Rússia não só pela crueldade dos crimes, mas pela incompetência da polícia e corrupção das agências de aplicação da lei. Antes de prendê-lo, 14 inocentes já haviam sido condenados pelos crimes que Mikasevich cometeu. Os suspeitos muitas vezes foram forçados a confessar por meio de violência e alguns deles foram condenados à pena capital e executados pelos crimes que não tinham culpa. Vários funcionários foram demitidos de seus cargos e um promotor foi processado por abuso de poder. Depois da onda de crimes, o pacato vilarejo de Solonique, onde a maioria dos crimes ocorreu, que antes era um lugar calmo e pacífico, passou a registrar grandes índices de violência. Alguns dizem que esses acontecimentos é uma espécie de maldição provocada pelo criminoso em série do Coração Partido. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima! Obrigado.